Fala galera, tudo bem? Bom galera, se você está tendo esse problema aqui com o seu Audacity, eu vou mostrar pra vocês a como faz pra resolver. Quando a gente tenta exportar um arquivo de áudio para a nossa já modificado, editado do Audacity, ele vem esse problema aqui. Audacity precisa do arquivo LAMI, em .dll, para salvar em formato de MP3. Bom, é super simples de resolver esse problema, ok? Eu vou estar deixando aí o link do plugin que falta aqui, aí pra vocês baixarem, ok? Vai direto no meu site e vocês baixam aí. Então aqui, deixa eu só clicar em OK. O que a gente vai fazer aqui? Não vamos nem precisar fechar o nosso Audacity, só deixa eu fechar isso aqui. A gente vai vir aqui e vamos baixar este arquivo aqui, tá? E pra onde a gente vai mover esse arquivo? Vamos mover pra pasta onde o nosso Audacity está instalado. No meu caso, meu computador Acer, arquivo de programa 86, Audacity. Então aqui, a gente apenas vem, arrasta, clica em continuar, moveu tudo certinho, podemos fechar aqui, fechar aqui. Agora aqui, vamos vir em arquivo, exportar, exportar com MP3, área de trabalho mesmo, salvar, OK. E aí está. O problema foi resolvido do nosso problema de exportação para MP3 do nosso Audacity. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Valeu, até a próxima e fui!